Luana Piovani perde a paciência com Carolina Dickmann e Adetona, mulher machista. Luana Piovani e Carolina Dickmann não se esbarram há mais de uma década. Portreta que começou com entrevista a um jornal. A atriz Luana Piovani voltou a alfinetar a colega de profissão Carolina Dickmann. Deixando claro o atrito que as duas tem a longa data. Nas redes sociais, um vídeo chamou a atenção da ex-mulher do surfista Pedro Scubi, o qual insinuava que tivesse mágoa da famosa. Em resposta, Luana Piovani afirmou que o sentimento não seria de mágoa propriamente dita. Trata-se, segundo ela, de um posicionamento. Na medida em que não encontra motivos para nutrir vínculos diante do que classificou como mulher machista. Segundo ela, caso estivesse no lugar de Luana Piovani, resolveria o problema particular do casal em casa, evitando os intensos holofotes da imprensa. Isso não é mágoa, gente sem noção. Iniciou, visivelmente sem paciência. É posicionamento. De mulher machista, o mundo está cheio. Mas não dou nem bom dia. Acrescentou. Afinal, qual o problema entre Luana Piovani e Carolina Dickmann? Os desentendimentos entre as duas são antigos e começaram em 2008. Naquele ano, Piovani foi agredida pelo então namorado da época, o ator Dado Dolabella, que hoje está junto de Vanessa Camargo, dentro de uma boate. Em entrevista a uma jornalista, veiculada em um jornal, Carolina Dickmann problematizou a situação. Segundo ela, caso estivesse no lugar de Luana Piovani, resolveria o problema particular do casal em casa, evitando os intensos holofotes da imprensa. E aí Merda.